E na semana em que se comemora o dia da consciência negra, o gerente de uma loja foi vítima de racismo. Mas toda essa história terminou de um jeito emocionante, com homenagens dos colegas de trabalho. O Bruno é gerente de uma loja de móveis e eletrônicos em Governador Valadares, Minas Gerais. E um dia que era para ser comum, como todos os outros, mudou completamente a rotina de trabalho. O gerente foi vítima de racismo. Aí eu levantei e quando eu levantei ela já teve uma reação diferente quando me viu. Eu virei diferente dela. Ela falou, eu quero falar ela como gerente. Eu falei, pois não, pode falar, sou eu mesmo. Aí ela sorriu e falou, não, é inadmissível uma loja tão grande dessa, coloca um negro para tomar conta. Não teve nenhuma palavra mais. Falou isso, pegou na mão do esposo, que é bem próximo à saída do shopping onde ela estava já, e saiu. Eu não tive reação, a minha reação foi ficar parada olhando para ela. E aí na hora que eu me dei conta do que era aquilo, eu fui para a minha sala. E ali em cima eu desabei, chorei bastante, eu fiquei muito emocionado, porque eu me dei conta de que aconteceu comigo. E nunca tinha acontecido. Mas o preconceito se transformou numa grande onda de amor e de força. Ao chegar na loja, o Bruno foi surpreendido pela solidariedade dos colegas, que fizeram cartazes com frases de apoio. Como, você é importante, seu exemplo nos inspira, estamos com você. Emocionante, né? A galera sabe o amor que eu tenho por eles, sabe? Eu não tenho os meninos do esporte, as meninas da limpeza, eu sento para comer com eles, fico lá no esporte com eles. Eu não tenho problema com isso, porque eu sei de onde eu vim, sabe? Então eu não vejo o cargo como um peso para que eu faça acepção às pessoas. E aí, eu sabia do carinho deles por mim, mas quando eu chego e vejo o Rodrigo, é o primeiro, está com um cartaz de título, isso é importante, na porta da loja. Falei, caramba, alguma coisa está acontecendo aí já e parece que você está chegando de viagem, está vendo as pessoas que você ama, que você está com saudade, porque passou o sábado, o domingo eu não trabalho e na segunda-feira o que aconteceu. E aí, eu chego e tive aquela recepção maravilhosa, fiquei muito feliz, realmente, é um momento muito especial da minha vida. E o caso do Bruno não é isolado e traz à tona uma importante discussão. Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira é composta por negros. Mas quando voltamos os olhos para o mercado de trabalho, o que encontramos é muita desigualdade, porque menos de 5% dos trabalhadores negros ocupam cargos de gerência ou diretoria dentro das empresas. É a ideia de que a pessoa negra não é capaz. Por isso que esse caso choca tanto. Em alguma medida, infelizmente, estamos até mais acostumados com as situações de violência. Só que essa situação que aconteceu com o Bruno, e que tem uma postura extremamente louvável, evidencia que grande ser humano ele é, mas mostra como as pessoas, às vezes, consideram que uma pessoa negra não tem capacidade intelectual ou moral, não é uma pessoa em que podemos confiar. Então, o racismo tem essa faceta cruel que faz com que a pessoa racista enxergue na pessoa negra um ser humano de segunda classe, ou até alguém que nem é ser humano, que deve ser diminuído, destratado. Então, essa situação que aconteceu é muito triste, mas é bem sintomática. O preconceito só demonstra que o racismo ainda é uma prática muito presente no Brasil. Mesmo que, perante a lei, seja considerado crime, a pena pode variar de 1 a 5 anos de prisão. Nós podemos ter penas que vão variar a depender do comportamento. E aqui, para destacar, nós temos duas leis que vão tratar de racismo. Uma lei que fala do racismo em geral, a lei 7716, e tem uma especificação lá no Código Penal. Como nós temos a lei e o Código Penal, nós temos algumas penas. Não é um ato de racismo que resulta em uma pena só em específico. Mas esse intervalo pode ir de reclusão de 1 ano até 5 anos. Então, determinados comportamentos vão ter reclusão de 2 a 3 anos, de 3 a 5 anos, de 1 ano a 3 anos. Vai depender do comportamento. Então, a gente pode ter racismo quando alguém impede uma pessoa de entrar num restaurante. Aquilo é racismo. Pode ter o racismo uma ofensa verbal dirigida a uma pessoa. Uma outra forma de racismo também. Então, a legislação está nesse intervalo, sendo que o máximo é 5 anos. Para o Bruno, que foi vítima de racismo, toda essa história trouxe uma grande lição. Que o amor sempre vence no final. Muito eu creio. Deus permite que coisas ruins aconteçam. Permite que aconteça. Para que ele fale, agora é a minha vez de colocar o que eu quero nessa história. Então, assim, às vezes é necessário a gente passar por isso para falar, poxa, que bacana. E a palavra perdão eu estou usando muito. Eu aprendi que, assim, e só deixando claro que eu decidi perdoar, eu decidi não seguir adiante. Porque o perdão, ele não quer dizer que você concorda com o ato errado. O perdão, ele quer dizer que você decide ficar livre de um fardo que você não tem culpa de carregar ele. Aconteceu comigo, mas eu não quero carregar um fardo pesado de ter que levar isso para a justiça, de ter que passar por isso. Eu decidi estar lido e perdoando. Essa é a minha visão. A lição que eu tiro disso tudo. O amor, ele é maior. É o nosso advogado. O amor, ele é maior. Obrigado.